Olá, eu quero, aqui nesse momento, antes de iniciar nosso trabalho aqui, registrar a presença aqui de um nobre colega, vereador, da cidade vizinha aqui de Rui Barbosa, nosso amigo Cláudio da Silva, é conhecido mais por Caldaflores. Eu quero dizer que a sua presença aqui, nesse momento, nos honra muito. Seja bem-vindo, peço a Vossa Excelência que faça parte aqui da nossa mesa aqui. Arruma a cadeira. E mais uma vez aqui, necessita a presença do nosso jovem estudante do Colégio Estadual. Está aqui presente, também, dizer que a presença de cada dia de vocês nos honra e nos dá mais força aqui, nessa casa. Seja bem-vindo a essa casa de lei, que é a casa do povo, é a casa de vocês. Dando continuidade ao nosso trabalho, solicito a assessora parlamentar que faça a leitura do projeto de lei nº 010-2019, que estima receita e fixa as despesas do município de Macajuba, Estado da Bahia, para exercício financeiro de 2020. Encaminha a esta casa, virar a prefeita municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desse legislativo o projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, deste município, para exercício financeiro de 2020, o qual foi elaborado dentro do que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de Aplicação, PPA, os quais estão norteados pelos princípios determinados na Constituição Federal, combinado com a Lei Federal 4.320-64 e suas alterações, e ainda respeitando aquilo que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101-00. Dando prosseguimento às diretrizes traçadas pela nossa administração, através dos compromissos assumidos com o povo de Macajuba, três setores estão sendo priorizados nessa proposta orçamentária. A educação, onde aplicaremos mais de 25% da nossa receita tributária e de transferência constitucionais, e mais de 43% de toda a receita do orçamento, pois partimos do princípio de que, a base de todo o desenvolvimento de uma população, tem que ser a educação. Nesta área, é claro, que temos prioridade ao ensino fundamental, entretanto, não nos esquecemos dos demais níveis, como o ensino infantil, o ensino médio e até mesmo o ensino profissional e superior. O segundo setor priorizado é a saúde, que para o próximo exercício estaremos aplicando mais de 15% da receita própria do município, além dos demais recursos oriundos do governo federal e do governo do Estado, o que nos proporcionará uma aplicação de mais de 20% de toda a receita prevista no orçamento, honrando assim o nosso compromisso com o povo de Macajuba. Na área de assistência social, estaremos buscando e implementando, junto às demais esferas de governo, diversas ações, dentre elas podemos destacar os programas de assistência às pessoas carentes e apoio às famílias, e do fortalecimento do programa Bolsa Família. Mas também não nos esquecemos da melhoria da nossa infraestrutura, não só da sede, como do interior do município. Sabemos que as dificuldades são enormes, principalmente em função da crise econômica existente, porém, não nos faltará disposição para continuar buscando captação de novos recursos para os investimentos necessários ao desenvolvimento do nosso município, principalmente para atender ao máximo possível os pedidos formulados pela população das audiências públicas que realizamos para a elaboração do PPA. Diante do exposto, esperamos que esse legislativo, mais uma vez, venha demonstrar o seu espírito de solidariedade e harmonia entre os poderes, discutindo e aprovando esta nossa proposta assamentária. Atenciosamente, Mery Marques de Assampaio, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 010-2019, estima a receita e fixa a despesa do município de Macajuba, Estado da Bahia, para exercício financeiro de 2020. O referente do projeto será encaminhado às devidas com missões desta casa para a edição dos pais. não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos a fazer o uso da tribuna. O colega Caldas Fores, de repente, pode querer expressar aí as suas duas palavras. Eu queria pedir ao presidente pregar por isso. Desculpa. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Se o vereador quiser expressar um pouco, só sua presença aqui no zônica. Dando continuidade, a tribuna está franqueada, eu vereço o Imane, por isso que eu tenho 10 minutos para que você ajude. Bom dia a todos aqui presentes. Quero cumprimentar aos jovens da igreja, os jovens dos estudantes que estão vindo aqui já em algumas sessões. Sejam sempre bem-vindos aqui. A todos também que estarem presentes. Cumprimento também o nosso colega vereador, a cidade de Marcos, Caldo. Você sempre também será bem-vindo, não só aqui na Calma, como também na nossa cidade. Sempre que o léssico do mundo venha, para podermos estar aqui trocando ideias e aprimorando os nossos conhecimentos. Cumprimento também os nossos colegas vereadores, com a lei da Tôr, aqueles que não soube, predefendo também, cumprimento. Correio, boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria, semana passada eu estive aqui na sessão e não me manifestei em relação, aliás, não utilizei a tribuna, mas eu vi aqui algumas manifestações e acho que como representante do município, como vereador, também é necessário que se opine, se manifeste em relação aos problemas que nós estamos vivenciando nessa questão de educação. Obrigado ao Colégio Estadual, Carlinhos de Carvalho, que eu vi em linhas queixas aqui, inúmeras manifestações de tristeza pela situação que se encontra no Colégio, do que diz respeito à falta de professores, à falta de estrutura de trabalho, alguns problemas que eu ouvi, alguns relatos de relação de convivimento, direção e alunos, a falta de diálogo para resolver os problemas. e achei interessante que eu deveria me manifestar e opinar a respeito disso. Entendo que o Colégio está vivendo um momento difícil, um momento delicado, acho que o maior prejudicado em tudo isso são os alunos, porque o intuito das escolas é educar, formar e preparar para o futuro, e isso é real e na verdade não está acontecendo no Colégio de Carvalho. Haja visto a insatisfação e a demonstração da tristeza que a gente vê nos alunos perdoados em função da falta de professores e hoje, recentemente, o Colégio de Palmo é a falta de materialidade. Ou seja, não se pode apenas direcionar em que o culpado é a direção da escola. O principal culpado é o governo do Estado que tem tratado a educação no seu Estado de maneira desrespeitosa. E isso é preciso que nós, que temos o papel e a responsabilidade dentro da nossa comunidade, nos unimos para buscar a solução do problema. Porque apenas criticá-lo e apenas condenar esta ou aquela pessoa não vai resolver o problema. O que vai resolver chama-se união, cobrança e manifestação para que os nossos direitos sejam respeitados. E hoje os direitos que estão sendo desrespeitados são de vocês e estão passando por essa decepção, esse momento triste na vida de vocês. E, ao mesmo tempo que o governo do Estado tem responsabilidade, aí eu chamo também a responsabilidade não só nossa, com as nossas opiniões e manifestações, como também a responsabilidade da parte política, a representação do governo do Estado e o sistema é educação, nós também temos a responsabilidade, porque somos os representantes do povo e temos que estar aqui defendendo a solução de problemas. E eu apoio a vossa excelência nessa questão de buscar a solução do governo do Estado. E isso se faz com força política, é cobrança e dizendo, poxa, quando vocês estiveram aqui, e aí eu vou me servir de vossa excelência porque semana passada eu estou disposto a participar desse diálogo, disposto a estar unido nessa busca de solução aos problemas, independente de partidarismo de que lado seja quem vai nos trazer a solução. vamos conseguir fazer com que a direção da escola, os representantes do governo do Estado na parte política e a gente aqui quanto poder legislativo estarmos unidos para resolver essa questão. E que o governo do Estado tenha mais responsabilidade com o papel e com o cargo que ocupa para que resolva esses problemas. seu presente eu quero apenas agora o luto entre nós e com todos aqueles que venham nos visitar que sempre serão bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos que estão aqui e mais uma vez agradecendo a presença do nosso colega que nos traz ao nos visitar e quero desejar a todos que uma boa noite e um bom final de semana em que vocês, jovens, saíram, o que vocês estão nos visitando sobre essa questão que acho que é muito importante para todos os estes. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora, assistente aqui presente, alunos do Colégio Estadual, que sejam bem-vindos, não é só essa vez que venham outras vezes e todos tenham uma boa noite. Eu quero dizer aos alunos que desde já falei com vocês na semana passada pessoalmente e quero dizer a vocês que o que está... ...aí meu colega, a falta de omissão com vocês. Tenho certeza que nenhum de nós, nem só eu como colega Hugo, que seja erro da diretoria, que seja erro do governador, nós não vamos compartilhar com ele de ninguém. Estamos aqui para ajudar por os direitos de todos, que vocês são os jovens, precisam de estudar e os jovens são o futuro do amanhã. No município de Rui Barcosa, aquela estrada, ele disse que está na prisão, que olhe para aquela estrada porque se chegar, é um final do município, está com a estrada boa, você chega até ao pronto-socorro marrado. Então, eu quero voltar aqui também, que hoje eu estive lá na rua, na faixa de umas 10 horas, na rua da Aurora, como eu tenho falado lá na rua do Blogueiro, já coloquei aqui também, a pedido de alguns moradores daquela rua, lá no final da rua, que é a tradicional, a festa nordestina, que já virou tradição, é a tradição do nosso município. E a festa vai se realizar no sábado e domingo. Então, eu quero ouvir a todos da vapeirama que venham participar, que venham com boas intenções, ter controles nas bebidas, para que é uma festa muito chegada, ter acidente, muito acidentado. Então, que Deus bote iluminamento em cada um, todos, cada uma dessas pessoas participantes, que tenham todo o seu controle. E que sejam bem-vindos à nossa festa, à nossa terra, que é a festa de todos nós, todos nós estamos participando, apoiando, para fazer uma boa festa. Eu quero aqui contar também, parabenizar o nosso amigo Carl das Flores, o vereador lá da, que quando eu iniciei isso, que eu esqueci de falar, lá da cidade de Rui Barbosa, que seja bem-vindo, Carl. Parabéns que volte, não é só essa vez, como tem outras vezes. Por não ter mais nada a falar por hoje, eu quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade, também, para estar aqui defendendo os direitos do povo, e lutando por cada um deles, macajubense. Obrigado a todos, e todos tenham uma boa noite. Neste momento, quero aqui deixar, meu boa noite, para todos aqui presentes, especialmente a vocês, especialmente a vocês, jovens, aos colegas vereadores, saudar o vereador, Carl das Flores, que seja bem-vindo, viu? Que volte mais vezes. E também a todos que nos ouvem nos quatro cantos do nosso município. Neste momento, quero recostar o convite do padroeiro de Malhada Nova, que já foi vindo, quinta-feira passada. Quero aqui convidar a todos, colegas, a todos que nos ouvem, e que estamos lá em Malhada Nova, no dia 31, no sábado, às quatro horas da tarde, dando início à festa, de braços abertos, a receber a todos os convidados. E também, parabenizo a todos os vaqueiros que vêm nos festegiar, no dia 1º e no domingo próximo. E também, parabenizar a Prefeitura, que sempre dá apoio aos nossos vaqueiros, que todos os vaqueiros, que todos os vaqueiros realizam essa festa rica, no dia 1º e no domingo. E digo a todos os maquiadores e a quem nos ouvem, sou o rei, mas se fosse homem, minha opção era aqui. Uma boa noite a Deus. Dando continuidade, a pergunta da franquia do vereador Santana, se atende a isso, o favor da tribuna. Sr. Presidente, meus colegas, assistentes aqui presentes, jovens, alunos do Colégio Além de Trabalho, também nosso amigo Calda das Dores, que faz o presente, o colega nosso da cidade vizinha, a todos os maquiadores. Bem-vindo, Mário Dóriga, agradeço muito o seu retorno pela minha visita feita à sua casa legislativa, lá na segunda-feira, e por luz, antecedentes. Quero, neste momento, Sr. Presidente, agradecer a Deus, como sempre faço, como é do prático, porque é a Ele que devemos dar tudo e a toda glória, e dizer a Ele que só Ele, ninguém mais do que Ele, tem o dom e o poder de determinar o voltante para tratar, muito melhor do que estar aqui se desgastando às vezes, para estar devolvendo aquilo que, na maioria das vezes, a gente ouve, e que vai de encontro ao que, de fato, é verdade. Mas, graças a Deus, está tudo na paz, e que bom que continue assim. Por isso, eu quero aqui, Sr. Presidente, dar uma sensação, principalmente, a todos os pedestres, aos ciclistas, enfim, a todos os cidadãos, cidadãos marcaribenses, que vão até aquele Parque do Mar de São Paio, fazer sua caminhada, dar sua pedalada e praticar algum tipo de esporte, enfim, tratar da sua saúde. Foi falado aqui, por mim, semana retrasada, da solicitação que fiz diretamente à gestora, sobre a necessidade de reparos naquela pista, e pude observar, acredito que os alunos também do Colégio José Pires, estão vendo que a reforma, a recuperação da pista já está sendo feita, até porque é nada mais que justo e obrigatório que a gestão veja com bons olhos as demandas e as necessidades que tem o nosso município, para que assim possa estar fazendo os reparos devidos. Nesse momento, então, eu agradeço pela atenção dada a essa solicitação que foi feita por mim, no pessoal, e também aqui, através dessa tribuna. Quero também falar um pouco sobre o espaço do vaqueiro, né, na festa dos vaqueiros ali, espaço esse que é maior no município, como todos sabem, a festa do vaqueiro esse ano terá 10 mil reais em prêmio, eu não sou vaqueiro, colega, mas eu vou torcer por você, como o colega vai ficar na parte da organização, eu espero que ganhe o melhor, e eu vou ficar só na torcida mesmo, porque nem cavalo eu tenho, mas que dê aí tudo certo e que Deus abençoe a todos os vaqueiros para essa grande festa aqui, sem sombra de dúvidas, melhor vai ficar a parte da noite, né, porque aí essa parte, colega Cal, eu gosto, é a parte de dançar, né, de dançar o fozinho e ver os amigos. Quero também, nesse momento, tecer alguma coisa sobre, mais uma vez, o colégio, né, o colégio Cali de Carvalho, colégio este que, para minha surpresa, depois que foi aqui, trago à tona o absurdo, colega Cal, o absurdo que está o desmanto no colégio Cali de Carvalho, aqui em nossa cidade. Eu me lembro que quando aluno, onde eu estudava no Rio de Janeiro de Pires, esse mesmo colégio, ele era, né, direcionado pelo município, e, depois de um certo tempo, se desvinculou, o governo assumiu as suas responsabilidades, mas, ainda assim, está deixando a desejar, e muito. E aqui fica, assim, procurando quem é quem, quem culpa, quem não culpa. Na verdade, eu não sou o culpado, mas eu tenho, sim, responsabilidade, o dever de buscar ajudar aos alunos, porque também sou professor, e sem sobra de dúvidas. Entendo que não existe caminho melhor para nenhum cidadão, nenhum jovem, a não ser escola. E também me preocupa, até porque meu filho está logo adentrando a essa escola, e eu tenho certeza que, como pai da ONU, eu não irei, né, me perpedir a ver meu filho ir para a escola às sete horas da manhã, e ficar até onze, na praça, passeando, vagando, sem uma merenda, né, no mínimo de qualidade, sem material didático, sem professor para lecionar as aulas, e, ainda assim, você ouve, né, nos bastidores, através de redes sociais, colega, alguns apaixonados, que eu não vou aqui me permitir a citar não, porque também nem merece ser deputado, está buscando defender o que não tem defesa. Porque esses apaixonados, que não são muitos, mas sempre existem, em vez de estar se preocupando em tentar ter eleviu o vereador do Azo, ou qualquer outro vereador que aqui se colocou em defesa desses jovens, ele deveria se preocupar, primeiro, em fazer um bom trabalho, segundo, buscar meio que resolver o problema do colégio que ele trabalha, porque também mancha a imagem dele como funcionário, e dos demais que se machucaram, se magoaram com tal crítica feita nesta tribuna, não só por mim, mas por todos os edis, que quinta-feira se pronunciaram. Então, eu quero aqui, nesse momento, dar o meu recado. A você, que é funcionário do colégio do Estado, e que se incomodou com a minha denúncia feita a pedido dos próprios alunos, que já não aguentam mais sofrer tanto desmonto, tanta mazela que eles estão sofrendo, vá corrigir-se primeiro a si próprio, para depois buscar e identificar algum erro em minha pessoa, ou então uma pessoa de qualquer outro velho viador, porque ninguém é perfeito, mas uma coisa é você, está errando, e quer apontar o erro do outro para justificar o seu. Isso aqui, comigo não vai existir, eu não vou me permitir. Não mais, mas uma vez, reforço alguns, continue lutando o que vocês têm direito, a aula e a professora. E outra, houve até um texto muito interessante, onde quiseram justificar de que, não foi texto, foi algo, de que o fato do professor ter oito disciplinas não tem nada a ver, realmente, até não teria nada a ver, se ele tivesse, capacidade para exercer as oito disciplinas. Agora, você tem que convencer, enquanto pai de aluno, enquanto velho de ator, enquanto cidadão, de que uma pessoa só vai educar, um professor só, ele tem capacidade de desenvolver oito disciplinas, se ele de fato tivesse, qualquer aluno, sabe o que ele está ali fazendo? Não deixava vocês sem aula. Se vocês estão sem aula, é porque esse professor, ele não tem capacidade de desenvolver oito disciplinas nesse colégio. e não existe essa de que o profissional para completar a carga horária que fosse para completar a carga horária. Agora, que deve sair aquilo que ele tem condição que corresponde. Porque se pegar oito disciplinas e dar para o professor, porque ele não tem carga horária suficiente para ele, e não comprometer o ensino e a educação do aluno, isso é o cúmulo do absurdo. Isso é inadmissível e não é possível que iremos ficar aqui buscando a cada quinta-feira ter que nos defender de algo que estamos defendendo o aluno. Porque tem funcionários no colégio do estado que não é incomodado com a fala que nós vereadores aqui, querendo até dizer que nós deveríamos nos preocupar com coisas que não tem nada a ver. O que é o colégio do estado? É o colégio do estado, que é o município. O município também tem que tomar suas providências. Não vou aqui dar pau só com a pereira. Agora, não venha para cá querer justificar que algo que ainda não tem que compete ao município, não sei entender, que justifica o desmando e a mazela que está no colégio do estado por falta de professor, por falta de material, por falta de merenda, enfim, por falta de tudo. Porque, infelizmente, essa é a realidade que temos hoje. Eu fico triste porque o vereador que deveria estar aqui para argumentar e defender, até porque ele é o mentor dessa direção, que não tem nada contra a pessoa da direção, mas eu tenho contra a falta de responsabilidade que está havendo nessa direção e no desejo de todo esse elenco que se chama Colégio Estadual Carlinhos de Carvalho. Não mais, eu quero também, aproveitando o meu tempo, dizer que semana passada, colegas, eu fui até o Senhor do Confio, fui fazer algo humano, fui atender uma família que necessitava de atendimento. E achei por bem tornar isso público, não para dizer que o Velho Atual está trabalhando já a campanha para 2020, porque isso não me preocupa, até porque quem me conhece e vive o meu dia a dia sabe que eu atender a tudo e a todos dentro das minhas condições, mas eu tentei que eu levei isso a público para dizer ao povo macajubense que muitas vezes nós ouvimos críticas de que não fazemos nada, mas não é todo mundo que está disposto a sair num dia de domingo com o seu próprio carro para ele levar uma família para visitar um parente que precisa de visita porque está se tratando e casos mais existem de macajubro e não é qualquer que vai. Então, todos os vereadores aqui têm os seus afazentes e eu não vejo nada de mais para você levar isso a público para mostrar àqueles que lhe criticam que você de fato está presente, está sendo humano, está sendo livre, está buscando ajudar o próximo. Mas até fazer o bem vereador, incomoda, porque aqui é assim, se você faz te critica, se você não faz te critica do mesmo jeito. Eu não sei o que é que às vezes as pessoas ou algumas pessoas querem em Macajuba porque quando você faz, fala, se você não faz, fala. Mas enfim, só aqui para o esclarecimento, eu quero dizer que eu levei a público porque eu sei que em Macajuba tem outras pessoas, temos lá grandes causas que eles têm sentido, tem muita gente que necessita desse tipo de tratamento e para esclarecer, ele querendo e a família construindo ação social tenha certeza que a ajuda vai chegar, está certo? Então a você que se incomodou e que tentou até denegrir o velho do ato por ter feito algo que bom porque eu não fiz mal a ninguém, pelo contrário, eu busquei fazer o bem e estou aqui para continuar fazendo. Vai buscar também orientação, pegue a Bíblia, vá ler e busque a palavra de Deus porque só ele te orienta para o bem e para as coisas certas. Por isso, por não ter nada mais a tratar, eu agradeço a todos e alunos mais uma vez contem comigo, contem com essa casa, contem com o jurídico dessa casa, contem com todo o nosso apoio porque eu tenho certeza que o velhador nenhum vai abrir a boca para defender o que não tem defesa. Ele deve ter vocês que é tentar com a razão. Com a luta a todos e muito obrigado que Deus abençoe. na comunidade é a tribuna tabarateada ao vereador que eu estou a todos e eu tenho 10 minutos para me ajudar. Olá, meus vereadores, senhor presidente, assistentes e presentes, ouvintes da indivídua, dogueiros, alunos que mais uma vez se faz presente aqui. Quero saudar também a presença do vereador Caiozamento, presídio com o caldo das senhores e eu falo carinhosamente que eu já presenciei momentos seus na sua comunidade, presenciei o carinho que aquelas pessoas têm para você e parabéns pelo trabalho, pelo serviço prestado à comunidade das flores e à comunidade do Rio Arosa. Com a luta, quer dizer, a dois, caros alunos, hoje pela manhã eu tive conversa com o presidente desta casa e o vereador Ivan também estava presente. Nós sentamos conversando sobre a situação, o que vem acontecendo no colégio do estado do Carlinho, do estado Carlinho Carvalho e nós sentamos e expulsamos uma documentação para ser planeada a secretaria do estado. Iremos fazer isso hoje porque funcionamos de forma rápida, mas decidimos procurar mais informações, mais dados objetivos sobre o que vem acontecendo e dizer a vocês que nós vamos fazer este documento e iremos até apresentar a vocês, a todos, iremos encaminhar cobrando solução para a situação do colégio do estado do Carlinho Carvalho. Os colegas vereadores aqui que me antecederam e falaram sobre esta situação, nós temos que estar citando e cobrando porque se fosse o colégio municipal, se fosse a escola do município, todos vão encontrar ocupado em primeira instância de se ocupado é a prefeitura, se o colégio é municipal, se o colégio é estadual, o ocupado direto é o governo do estado e é ele que a gente deve procurar. Se está tendo falhas com a direção, quem nomeia a direção é o governo do estado. Se uma realidade da escola não está chegando, como os alunos hoje vieram ouvir de auxílio aqui na naquilha de vereadores para a impressão e atividade de trabalhos, o governo do estado não está mandando o recurso porque a gente não é a direção que gera o recurso. Então, a gente tem que buscar isso diretamente na fonte para que as soluções sejam lançadas. E hoje eu digo outra notícia que eu estou falando aqui porque as informações chegam e a gente fica buscando formas ou mais soluções cabíveis para a situação e eu estou sabendo que não foi resolvida a situação dos professores e já tem mais de três ou quatro professores com pedidos de licença no colégio se não me engano não é nada três ou quatro professores com pedidos de licença quer dizer não resolveu a situação dos professores que estão voltando e provavelmente algumas licenças são até específicas vão ser vão ser colegas dadas porque casos de gestantes e outras situações foram requeridas e o professor tem direito então a gente não vai com o professor o professor tem direito a gente está dizendo que será que toda essa situação vai ser resolvida ainda até o final do ano e a gente está para a porta do Enem o que é que esses nossos alunos vão fazer eu vou até nós deveríamos até solicitar da gestão um curso para estar um preparatório para o Enem eu acho que a gente poderia junto a gestão pedir um curso para que esses alunos nossos tenham essa atenção especial até porque a gente sabe da carência que está tendo com relação a isso com relação ao cumprimento das unidades e o cumprimento dos dias metidos na cada escola então a gente vai entender esse pedido e quando a documentação estiver pronta nós vamos apresentar a vocês até porque eu acho que vocês que estão vivendo a situação nada melhor do que os alunos para ver se estão de acordo com a nossa solicitação eu vou vir aqui também era para ter falado sobre esse tema semana passada parabenizar a equipe do Graves do PSF a equipe do Nassi que realizaram uma atividade a atividade possa estar sendo realizada todos os meses com as gestantes o tempo da atividade é gerando vidas educando cidadãos então eu quero parabenizar a toda essa equipe que vem fazendo esse trabalho e que vai ser feito mensalmente falando do Craves às vezes as pessoas cobram da prefeitura da gestão pública a parte social e aí as pessoas levam muito a parte social e quer dar algo em objetos em favorecimentos financeiros e esquece que dar conhecimento da educação é muito mais importante do que um apoio financeiro muitas vezes o Craves tem oferecido diversas atividades em parceria com grupos de teatro aqui do nosso município que aqui tem pessoas representantes atividades de aula de música aula de dança e a gente percebe a pouca participação das crianças nessas atividades aí a gente pede faz um apelo aos pais que reconheçam esse esforço porque as oficinas não funcionam se não tiver os adolescentes e os jovens participando a gente consegue ter se preocupado muito muito mesmo com essa parte porque a gente sempre leva a forma atrás da forma que é a questão das drogas na nossa cidade e a educação a dança o esporte a cultura salva os nossos jovens a gente precisa que eles estejam inseridos em atividades em meio como é conhecida para que eles possam ocupar seu tempo ocupar sua mente com essas atividades para organizar também o trabalho da prefeitura com relação às aulas de dança que acontecem no distrito de Nova Cruz tive contato com algumas mulheres que participam estou pedindo até mais tempo mais dias com essa dança pessoas felizes com as atividades que vem acontecendo de aeróbica e muito mais então isso mostra que a gestão do município ela tem compromisso sim com uma cajudeza e são poucos que buscam observar e buscam publicar as beneditorias que a gestão tem feito para o nosso município só para não contar isso assim eu quero aqui parabenizar a todos os jogueiros parabenizar a associação dos jogueiros pelo empenho para a realização dessa festa que vai estar acontecendo neste final de semana aqui dia 31 a partir das 3 horas da tarde tem a comida de jogueira depois tem uma atividade cultural vai ter formal também para os jogueiros se concentrarem um dia antes no domingo vai acontecer a alvorada às 5 horas da manhã logo depois tem o desfile dos jogueiros em seguida a missa dos jogueiros o almoço e a tarde acontecerá o rio de arrovinha e a noite o forró dos jogueiros com certeza eu agradeço pelo tempo e pela missão para que eu possa ouvir aqui a minha pauta até porque meu tempo não foi suficiente para hoje eu quero aqui registrar também que diante das críticas e das solicitações que a gente chega até nós vereadores é onde também nos atinge e eu ouvi hoje um áudio de um senhor que se refere a todos nós vereadores porque ele relata que já fez esse pedido a todos os vereadores de ambos os lados aqui a oposição à situação eu estive lá no local para verificar de perto com a nossa amiga Thay é isso e podemos observar que realmente a lâmpada está apagada merece sim merece deve ser revista trocada para que volte a iluminar o mesmo local porém eu também avalio de que não vai solucionar o problema o qual o senhor relata por isso irei juntamente com a minha bancada até o gestor a gestora e com o vice levar essa demanda para que ele viabilize a possibilidade de colocar um refletor nesse mesmo local para clarear então a rua a qual o senhor reclama da escuridão dentro ainda desse contexto de iluminação pública eu quero aqui aproveitar a presença de todos os presentes e dos jovens aqui e de todos que me ouvem e até do colega para exemplificar o que aqui eu ouço às vezes nessa tribuna o colega Isaac me antecedeu mais uma vez ele interpreta junto com algumas pessoas que eu procuro de que taxa de iluminação pública é pagar a iluminação de modo geral eu vou dar só um exemplo não é uma e duas vezes que nos deparamos com pessoas que nos buscam para pedir às vezes ajuda para uma festa inclusive o São Romano de Centro Lúcio pessoas que organizam festa de arbolinha inclusive os colegas com certeza também estão procurando aí eu pergunto a você se um cidadão me procura ele pede uma contribuição para ajudar a casa de despesa daquela festa colega de arbolinha eu deixo uma pergunta no ar uma vez que eu contribuo com qualquer valor que seja de 10, 30, 50, 100 reais eu estou pagando a festa toda? não estou eu estou contribuindo então eu pergunto a você como é que na minha conta de energia vem 2 reais 3 reais baseado calculado no percentual de gasto de consumo e eu abro a boca e digo que estou pagando a iluminação pública uma coisa é pagar outra coisa é contribuir então vamos diferenciar e buscar entender melhor a diferença da palavra pagar para contribuir obrigado a todo a você colega Netinho pode concluir muito obrigado se o presidente me permita só passar uma informação semana passada relativa a nossa aclamações sobre a situação das ruas do nosso município com relação ao serviço de esgotamento nós tivemos uma reunião com representantes da empresa representantes da embasa e ficou documentado um compromisso com relação à limpeza e à recuperação das ruas do nosso município ficou prazo até dia 30 de tirar essa parte de entulhos e a gente tem rodado e passado pelas ruas o nosso colega tem percebido que eles já estão fazendo essa emoção e a próxima etapa será um check-up nas ruas para que eles possam a partir daí retomar o serviço então foi um compromisso que ficou junto com a gestão a gente agradece ao representante da empresa ao representante da embasa que nos recebeu e que assumisse esse compromisso conosco nada mais tratar uma boa noite a todos boa noite senhor presidente novos colegas assistentes aqui presentes todos os ouvintes da RBFM quero aqui saudar o nosso amigo Carl nas flores seja bem-vindo essa casa está sempre de portas abertas não só para você não só para os vereadores da bancada do Vipo Ardosa mas como qualquer outro vereador quero aqui também saudar a todos os alunos do Capito Carvalho fico feliz hoje a ver o número maior de alunos que semana passada semana passada se não me engano tinha 5 hoje eu estava apontando aqui em 10 e que venham mais pessoas o senhor foi muito feliz em sua fala onde o senhor citou que jamais nós vamos compartilhar com algo de errado no nosso município ouvindo aqui fala de vereadores que nos antecedeu muito claro nos vive questão citada por alguns aqui onde os aqui colocam é uma responsabilidade do governo do estado onde alguns querem transferir a responsabilidade do governo do estado para os políticos locais que fazem parte do governo do estado na verdade eu tentei até ver se conseguia agendar uma 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 visita uma reunião com a secretária do estado lá em Salvador mas não foi possível falaram que não tinha não tinha agenda aberta até o final do mês espero que no próximo mês a gente consiga fazer esse agendamento que a gente possa ir até lá para realmente passar e ouvir o que está acontecendo nós sabemos nós sabemos que o governo do estado está tendo algumas dificuldades aí perante o seu mandato mas a gente também temos que buscar e tentar melhorar da melhor forma possível e eu costumo dizer que na verdade nossa vida nosso município com o que? município e estado a união são três pilares aí eu boto em primeiro lugar educação saúde e segurança porque eu uso em primeiro lugar a educação um cidadão bem educado um cidadão bem formado vai ser bem mais difícil dele se levar para o lado errado o lado da violência o lado das drogas um cidadão bem educado um cidadão bem formado vai conhecer os riscos os benefícios o que pode vir acontecer então ele vai ter uma saúde de boa qualidade ele vai tentar buscar uma saúde de boa qualidade então o primeiro pilar que aí nós temos que nós temos que defender é a educação e tenha certeza que quanto tanto eu quanto o professor e o Isaac quanto nós aliados no governo estamos aí tentando mostrar ao governo tentando de alguma forma buscar no governo uma melhoria para vocês agora é fácil chegar aqui e dizer os nomes colegas delegadores da situação são culpados por as ruas estéticas por a cara porque a prefeita está aí faz parte de uma gestão onde o município é da responsabilidade da gestão do prefeito e a prefeita deixou uma empresa bonificar as ruas e não o atingiu a fazer essa recuperação então a gente deu uma certa preocupação e uma certa jogada política não estou tirando a minha responsabilidade até porque falei semana passada que não sou um vereador de engajar na campanha política de deputado do governo essas coisas mas faço parte de uma bancada independente se eu fosse uma posição ao governo teria que buscar uma melhoria para os alunos do meu município estou aí estou disposto a lutar e vou ver se consigo marcar essa reunião para ver se vem o mais rápido possível para a gente dar uma certa alertada uma pressionada e ver se a gente traz uma solução para o governo não adianta a gente ficar aqui e ir não resolver a situação de vocês novos colegas aqui mais uma vez eu quero até vir buscar a questão de iluminação pública iluminação pública no nosso município está sendo sempre batida está sendo sempre discutida e o nobre colega Alisson fez uma colocação aqui e eu gostaria do nobre colega até que se o senhor pudesse me ajudar e repassar isso para a população o senhor falou que um cidadão por pagar uma taxa de dois reais três reais não está pagando a iluminação pública do município quando nós costumamos dizer como o colega Isaac falou e o senhor foi lá e deu uma deixa que o povo se o clano se o clano está pagando a iluminação pública eu não não quero dizer que só sou eu que está pagando a iluminação pública estou fazendo parte de um grupo que está juntando um montante para que venha ou pagar 100% ou pagar uma porcentagem eu acho que o que é arrecadado no nosso município de taxas pode não pagar os 100% da iluminação pública do município mas chega a mais de 50% isso já é um alívio um alívio grande se o senhor souber ou qualquer outro vereador souber que venha se clarecer para as pessoas quanto a gestão me pergunta quanto a gestão paga mês iluminação pública e quanto a gestão arrecada mês iluminação pública eu quero agradecer ao colega Hugo acho que política se faz dessa forma onde se tem a dúvida se busca o esclarecimento quero até parabenizar por ter me dado a oportunidade desse questionamento até então até a última reunião que tivemos para tratarmos desse assunto até porque foi um assunto que nós nos preocupamos porque fomos nós a bancada de situação que na época aprovamos o projeto de lei o que nos mostraram com dados é que a iluminação pública total chega em média de 25 mil reais até a última vez que tivemos acesso aos valores e a contribuição pública varia de 7 a 8 mil reais porque isso depende das demandas de pessoas que pagam contas e pessoas que às vezes por um motivo de outro acabam não pagando então de 25 mil você tem aí uma contribuição total uma média aproximada de 7 a 8 mil então a faixa de pessoas que ainda não pagam que não pagam porque são isentos aí fica agora o nosso entendimento 7 a 8 mil dá 50% de 25 eu acredito que não é justifica eu abrir a boca e dizer que pago a iluminação pública não é justo dizer e reconhecer que eu contribuo com a iluminação pública justo e devido as pessoas do Macajuba todos que pagam conta de luz que vem a taxa inclusa eles contribuem e tem direito sim para a melhor qualidade da iluminação pública eu não sou contra eu só quero dizer que as pessoas confundem pagar com contribuir eu agradeço o colega eu tenho lhe ajudado na sua dúvida agradeço o colega para o senhor ter esclarecido até porque em conversa com uma pessoa do Ludo que faz parte da Coelho me passou que a prefeitura pagava em média 22 mil mês e que arrecardava em torno de 11 mil até 13 mil mas já não foi isso que o senhor passou mas quero eu não deixar bem claro a gente aqui na cidade que mora na sede que mora nos povoados somos de certa forma beneficiados mesmo com essas críticas mesmo faltando luz mesmo faltando braço de luz agora as pessoas da zona rural que pagam essa taxa de luz são penalizadas são castigadas porque são raros as pessoas que a gente vê na zona rural com luz no seu poste onde aquelas pessoas também pagam a taxa de iluminação pública mas aqui de certa forma se nós saímos da nossa casa e andamos tiver dois postes sem luz mas tiver cinco iluminados nós estamos sempre beneficiados e as pessoas que estão na rua então não é justo eu acho que tinha que ter um serviço mais amplo outra coisa também que eu queria quem está querendo citar mais uma vez é a questão da limpeza da nossa cidade não foi dito que está sendo feito uma limpeza da parte da empresa responsável por as obras mas eu peço a senhora gestor também que a senhora da revisão e que a senhora pare e repense uma atitude de honra da senhora onde foi retirado as lixeiras das nossas ruas olha bem a questão de falta de lixeira no nosso município está ensinando o cidadão sem qual é educado eu digo por minha pessoa na época que tinha essas lixeiras assim não foi um bolado doméstico de lixo para ficar pessoas jogando lixo mas com aquelas lixiras eu chupava uma bala pegava um papel caminhava até a lixeira para jogar hoje que volta nessa lixeira nas nossas ruas a maioria das vezes a gente tem que ou botar no poço para levar para casa mas tem algumas pessoas que dizem ah eu vou jogar aqui vou ficar levando lixo para casa então assim até para manter sua cidade organizada até para educar os jovens as crianças que estão tendo uma formação agora coloque lixeiras em pontos principais como praças algumas avenidas e que a senhora volte a colocar tomates de lixo em alguns pontos inclusive aqui um ponto ali em frente na loja a da fazenda ali tem um local onde os moradores botam lixo no meio da rua naquele espaço que a gente tem ali a gente tem cachorro carregando saco de lixo rasteando saco de lixo então se colocassem um papel ali são os moradores ali naquele ponto tem alguns outros pontos é que o meu tempo já se encerrou na verdade eu quero agradecer o senhor presidente que vai ajudar a limpeza do nosso município senhor presidente mais uma vez quero aqui deixar um convite para a Vaquenama se fazer presente a corrida de argola a festa de vaqueiro de Macajua em Géssima Tom na festa de vaqueiro da nossa cidade queria dizer a vocês que Macajua está em festa final de semana está em braços abertos esperando a todos os senhores vaqueiros da nossa município da nossa região e da cidade de São Luísse não poderia deixar me resistir aqui e deixar um abraço a todos os vaqueiros do meu Brasil que hoje é o dia nacional reconhecido o dia do vaqueiro você vaqueiro você que ajudou ao nosso Brasil chegar onde chegou porque nós todos sabemos que os vaqueiros foram os depravadores foram quem trouxeram o progresso para o nosso país foi quem ajudou nesse país chegar onde está muito obrigado deixe uma caça a Deus e atendem o jogo se você quiser dando continuidade a telefona da frente ao vereador o depo o machismo que eu tenho desde o mundo boa noite senhor presidente colegas vereadores assistência do presidente deu muito boa noite queria aqui dar desejamos boa noite também a meu amigo Alei Cal das Flores vereador exímio vereador de Rui Barbosa exímio trabalhador eu conheço o seu trabalho vereador como disse aqui também o meu colega Netinho eu conheço muito bem o seu trabalho conheço todos os vereadores de Rui Barbosa amigo de todos e alguns se destacam eu não vou citar aqui a questão até ética mas a gente percebe quem trabalha quem não trabalha as pessoas percebem como aqui em Magajú e qualquer outra cidade fica aqui meu abraço abraço da população do Marcajú eu queria antes de qualquer coisa agradecer a meu pai o meu mestre Jesus Cristo o senhor dos senhores o senhor de todas as glórias o senhor de honras sem ele nada somos qualquer feito qualquer andar qualquer degrau que se alcance sem o nosso mestre meu amigo Galo é pronto pode ter certeza porque quando você se chega a um patamar sem Deus quando você chega a um determinado patamar sem resumo essa queda é brutal porque ninguém se sustenta sem Deus a gente vê vários exemplos infelizmente não aprendemos ainda Deus enviou tantos profetas Jeremias Daniel enfim Moisés tantos foram os nossos profetas que aqui passaram ao longo da história Ezequiel enfim umas dezenas de centenas de profetas e nos ensinando nos dizendo e hoje nós temos também vários profetas aqui disfarçados alguns das igrejas católicas outros das igrejas evangélicas outros do espiritismo a gente percebe aí que são profetas talvez não tenha ainda o grau de profeta mas que no futuro com certeza a gente vai entender muita coisa o que vem do alto eu sempre calmo eu tenho cuidado de direcionar pelo tempo pelo menos um minuto de meu tempo falando de Deus porque eu acho que falar de Deus me fortalece falar de Deus me recusija falar de Deus a gente fica mais forte pra ter certeza e é até uma questão de gratidão porque é Ele que nos deu a vida é Ele que nos deu a voz né e o dom eu tenho modéstia à parte eu tenho o dom da voz eu tenho o dom de falar graças a Deus meu muito obrigado Senhor Senhor dos senhores eu queria colegas vereadores já me relacionar aqui aos jovens de Macajuba eu tive o cuidado de enviar a deputada Fabiola Mansur aqui um pedido na terça-feira falando a respeito do que a gente tomou informação do que as pessoas passaram pra gente e as demandas que achamos que eram as demandas eu vou até ter o cuidado aqui de ler pra vocês eu até passei no e-mail aqui da funcionária dessa casa Jusse pra que sirva também de prova não passei do meu e-mail pessoal é ofício número 03 2019 Macajuba 27 de agosto 2019 ilustríssima senhora deputada gabinete da deputada Fabiola Mansur ilustríssima deputada Fabiola Mansur círculo presente expediente vai informar a vossa excelência que o colégio estadual de Macajuba Carlinhos de Carvalho encontra-se atualmente com deficiência quanto ao número de professores pessoal de apoio agente de portaria e a PECA e a PECA é falta de segurança inclusive tais fatos vem causando sérios prejuízos à comunidade especial aos estudantes além disso os estudantes vem reclamando da falta de qualidade da merenda escolar que é atualmente disponibilizada pelo colégio estadual inclusive noticiam que em alguns dos dias da semana está essa não é disponibilizada dessa forma solicito que seja realizada com a devida urgência a intervenção dessa autoridade ou seja autoridade adaptada no sentido de cobrar a contratação de professores e demais servidores para que seja prestada uma educação com qualidade e sem interrupções na certeza de ser atendido o quanto antes o requerido apresentamos a vossa excelência protesto e estima admiração e respeito atenciosamente Francisco Neto Macedo Silva mais conhecido como Neto Macedo vereador do PSB então caros alunos eu acho que o que eu tinha para falar sobre o colégio falei semana passada e fica aqui com os demais os os vereadores que me decederam todos todos unanimemente eles eles se colocaram à disposição de vocês eu também coloco à disposição de todos vocês cada um de vocês para que possa também através desse mandato desse humilde vereador e também o mandato da deputada que eu já até falei com ela por telefone e ela ficou de encaminhar isso hoje eu até pedi para que tivesse cuidado de estar olhando para ver se veio a resposta do e-mail que ela me compreendeu o que me mandava ainda hoje mas como lá na assembleia funciona pela parte da tarde aí em alguma hora dessa ainda tem deputados atendendo lá o expediente lá geralmente vai até 10 horas da noite então os horários são um pouco diferentes do nosso mas eu tenho certeza que amanhã eu já estarei com alguma coisa referente ao que ela tenha dado entrada na secretaria de educação do estado então fica aqui essa nossa ação pequena ação humilde ação mas que com certeza eu tenho certeza e espero que possa estar contribuindo também como os demais aqui se colocaram que cada um vai fazer sua parte e agora falando um pouco do município de gestão principal como é como a gente o colega Alisson ele frisou aqui e é importante o diário é importante eu sempre digo a política não pode passar no campo das ideias a política ela tem que ser feita sem ofensas sem ofensas pessoais a quem quer que seja a gente tem que até bater política no âmbito da política e eu quero estar aqui ajudando aqui a fala do colega Isaac o vereador Isaac quando ele se colocou em relação à luz o colega Isaac eu que me me coloco sempre como vereador independente às vezes sou subjugado por isso mas eu só devo explicação ao meu Deus a minha família e o meu povo o povo que votaram em mim o povo de Macajuba o povo que adivinha o meu trabalho se eu desagradar eu sei que eu não vou agradar a todos eu não me preocupo com isso então se eu tiver de ajudar aqui na fala de um vereador de oposição de situação eu vou ajudar a depender do que do assunto que esteja aqui na pauta e em que ele está defendendo se ele estiver defendendo o povo eu estarei do lado dele quem quer que seja e colega velha do Alisson o colega velha do Alisson de Bologu fez uma analogia em relação a fala do colega Isaac o vereador também já se posicionou em relação a isso mas eu vou mais além do vereador Alisson Santana com todo respeito o dinheiro que se paga na administração pública é o dinheiro da União e a nossa parte eu também sou um contribuinte todos vocês são um contribuinte hoje em Marcajuba através da taxa de iluminação que é misório realmente dois reais enfim mas é uma contribuição e mesmo que não tivesse essa taxa de iluminação seria obrigação da prefeitura seria obrigação da administração pública iluminar as ruas do nosso município iluminar as ruas das cidades e eu quero me estender com relação ao que eu vi sempre cobrando com relação à iluminação pública nas na zona rural as pessoas que pagam iluminação pública na zona rural aí eu eu concordo às vezes com vocês porque a iluminação na zona rural você com o braço de luz o cidadão para ter o braço de luz realmente talvez seja praticamente a comida dele que vai usar mas já que ele está pagando a taxa de iluminação então é obrigatório sim a prefeitura colocar o braço de luz em sua casa aí o que fizeram por exemplo aqui na BR 2324 é o que acontece nesse país infelizmente não é só em Macajua a gente não pode falar só de Macajua na BR-2324 primeiro paga-se os tributos para depois ver o benefício deveria ser obrigado colega deveria ser o contrário primeiro a gente deveria deveria ter o benefício como é no Japão na Alemanha na Noruega países sérios para depois a gente começar a pagar o que foi feito o benefício eu quero só deixar mais uma crítica aqui em relação a a buraqueira aqui que ainda se encontra existe ainda alguns buracos na rua do mercado eu vou ali descendo para cá tem muito buraquinho ali aquela pegadinha e eu quero chamar a atenção da administração para que possa estar revendo isso aí e deixo aqui também meu abraço aos vaqueiros e estaremos lá no presente marcando presença meu muito obrigado senhor presidente obrigado pela tolerância que Deus nos abençoe que Deus nos guie um abraço cumprindo aí o professor Rafael que Deus nos proteja dispõe a sua cadeira da presidência para o vice-presidente e o outro da tribuna a segunda presidência dessa casa a tribuna extra franqueada vereadora e o outro da tribuna é o próximo dispõe de 10 minutos senhor presidente senhoras vereador senhora vereadora assistente aqui presente mais uma vez ouvido da IRBFM principalmente em nosso quadro do nosso município boa noite mais uma vez agradecer aqui a presença do nobre colega que eu conheço há muito tempo as flores conheço o seu trabalho entendeu trabalho social e principalmente com as pessoas mais carentes da sua terra que é justamente nossa terra né foi a rosa nossa irmã vizinha eu quero aqui ela está a respeito da fase do vereador Isaac a respeito da estrada da bonita a estrada que liga o município de Macajuba e Pirá é isso vereador aquela região é mais uma vez todos nós sabemos que graças a nosso bom Deus tivemos é uns vezes chuvoso aqui e principalmente naquela região é o município deu prioridade as estradas primeiro as estradas principais as estradas onde de todo dia é nossos alunos é saem daquelas regiões de volta Maria da Nova Santa Lucia é que foi e fez uma melhoria para que é nossos alunos não ficasse as estradas interditadas né mas só quero dizer vereador que o município está sim se arrumando já entendeu esperando o momento de estiagem até na outra semana foi aqui falo aqui a respeito da recuperação da estrada de São Joaquim mas voltamos aqui ter uma semana chuvosa e primeiro vamos agradecer a Deus por esse like que estão nos dando na nossa região mas o município está empenhado nessa recuperação da estrada não só daquela região de toda região aqui vereadora fortalecer o convite né do próximo sábado de 31 a festa do padroeiro lá da nossa povada Amalhada Nova espero contar com a presença dos novos colegas e de toda a comunidade vamos dar lá avaninha colégio Carreto Carvalho mais uma vez é eu quero aqui até parabenizar o jovem na sessão passada na quinta feira apesar eu fiquei tão admirado com com você jovem a sua força de vontade quando a gente sabe que o colégio está sem professor de português há vários tempos e foi sentido por ele ele como aluno vereador ele disse que ele vai passar a aula da aula de português talvez por motivos de ter mais um conhecimento parabéns esse colégio do estado a paz eu vou dizer não seja triste quero até vereador dizer a vossa excelência que sim o responsável é o governo do estado é a responsabilidade eu vejo aqui nas redes de televisão de tudo eu sei que nossa nossa Bahia a parte de educação está deixando a desechar muitos colégios já fechados mas eu espero que Macajuba não aconteça isso se o governo não tem compromisso eu já vou até ficar aqui não tem compromisso com o nosso estudante passa esse colégio para a prefeitura com certeza o município vai se preocupar e vai ser diferente nós tivemos aqui a respeito do vereador essa semana uma reunião como o senhor falou aqui a respeito do município dos buracos na rua que é de responsabilidade da prefeita da prefeitura sim mas o que está acontecendo no nosso município não é responsabilidade da prefeita é sim é responsabilidade da empresa que ganhou a licitação que estava fazendo prestando um trabalho aqui no município e está em base nós esta semana tivemos a honra preocupado a câmara liberiador a minha bancada de sentar e convidar ao ao pessoal da embasa o responsável pela empresa para que se possa tomar a atitude do recolhimento do entulho da nossa rua da nossa cidade e foi dado um prazo até o dia 30 nossa cidade está limpa a primeira parte o entulho mais grosso para depois voltar a varrer agora não foi isso com o vereador a prefeita comprou que não era só tirar o entulho que resolvia o problema e ficou depois de tirar esse entulho mais grosso até contratar um pessoal tem esse pessoal que hoje tem acho que é uma chagrana que é lá um carro uma vassoura para varrer nosso município e terceiro veio a respeito dos buracos que estão na nossa cidade então o município está sim a prefeita empenhada e dizendo e com compromisso essa empresa só retornará a abrir as ruas da nossa cidade depois que estiver cumprindo o que foi acertado na reunião quero aqui convidar a todos aqui pode falar bem obrigado a parte colega eu quis me manifestar a respeito em relação a essa questão de iluminação pública e taxa porque ela foi criada ou enviada um projeto aqui para esta casa no período que eu fui presidente desta casa e em algumas situações políticas se direciona isso como somos culpados de criar impostos ou taxas para a venda das pessoas e a época foi muito discutido isso quando eu era 12 e ficou esclarecido das responsabilidades da lei de responsabilidade fiscal a obra do município não perde e não tem a obrigação de manter a sua receita isso sob a pena da responsabilidade fiscal da lei para estabelecer a votação na conversa mas vamos lá eu quero aqui manifestar um certo esclarecimento no que nós entendemos o que é público o que significa público para você o atingente público é relativo ou pertencente a um povo a uma coletividade ao governo de um país estado ou cidade como você cobra de que o município vá criar e colocar braço de luz e aí eu digo desagradar a muitas pessoas principalmente na zona rural mas eu estou indo de acordo com o que eu tenho conhecimento a propriedade privada lá sua ela é pública não questão de tempo ela é do proprietário que está lá e quando você paga a taxa de mobilização a constituição de mobilização pública você paga da cidade a forma de contas você mora no município não vem a cidade se os filhos não vem a cidade você não utiliza da cidade é evidente que isso acontece então a própria taxa diz taxa iluminação pública e o adjetivo público se refere a cidades a povoados distrito e a qualquer meio que há aglomeração de pessoas público espaço público então deixando claro essa questão porque bid e mexe se toca nesse assunto como se nós fôssemos culpados por uma taxa de mobilização agora aqui também não quero deixar de admitir de que na taxa de iluminação pública que você paga na sua cidade é um direito e um dever um direito seu cobrar responsabilidades daqueles que estão diante do serviço a ser prestado acho que tem todo o direito do cidadão que tem a sua rua que está no escuro que não tem iluminação tem sim que cobrar aí vem a questão do direito e não contribui independente de que como o Paulo Henrique falou aqui que ele não paga a iluminação ele contribui e sei também que é responsabilidade da quem administra a cidade estado ou união proporcionar esses serviços que você paga com os seus impostos que são punidos parte deles como também a taxa de iluminação é o imposto que você está cobrando então esclarecendo as pessoas que nos ouvem tem esse ponto público ou privado obrigado vereador eu quero aqui também ela está o vereador ouve a respeito da lixeira um minuto para o povo do governo já vou cumprir a respeito da lixeira vereador foi criada a transformação da lixeira não deu certo as pessoas talvez não zelaram da lixeira que se tinha criou outro se criou outra maneira de recolher o lixo hoje nós temos o lixo da cidade ele é coletado todos os dias o que precisa é que as pessoas procurem a hora de colocar o lixo eu vejo nas cidades vizinhas aqui e é sempre aqui na cidade do Nobre Coelho o lixo só vai para a rua quando o carro está chegando naquela rua o que precisa fazer é que as pessoas precisam mais tomar mais um pouco de atenção para que isso não aconteça bem você bota o lixo o carro está ali numa rua está num barro chega aquele cachorro chega ali pega arrasa aquele saco e espalha todo o lixo então é preciso que as pessoas tenham mais consciência a respeito disso da colocação do lixo na hora exata e como feito a coleta eu quero agradecer primeiro a Deus por me dar mais uma oportunidade aqui agradecer a presença de cada um muito obrigado boa noite e Deus nos acompanhe nesse momento eu faço a presença dessa casa para que eu tenha um abraço aqui para meu amigo Marcelinho aqui presente estudando juntos né Marcelinho uma época muito boa aqui no Cinecista deixo aqui um abraço meu grande amigo vivo da velha infância Marcelinho antes de encerrar essa sessão mais uma vez eu vou ser convidado por todos aqui no próximo domingo começa no sábado aqui a festa do vaqueiro na cidade na nossa cidade de Macarulha eu quero contar com a presença de todos os vaqueiros de todos os amigos que a gente possa curtir essa festa curtíssimo com responsabilidade para que a gente possa ter um final de semana feliz muito obrigado a todos e que Deus acompanhe nada não havendo mais nada a tratar está encerrada a quarta sessão ordinária da segunda período de 2019 e a cada próxima sessão ordinária do segundo período para o dia 5 de setembro de 2019 muito obrigado a todos e Deus nos acompanhe tá certo que o o o o o o o o Obrigado.